Morreu hoje o jovem baleado durante uma abordagem da PM na Avenida Nossa Senhora do Carmo, em BH, no último domingo. Segundo a polícia, Moisés de Souza Carvalho, de 19 anos, e outros rapazes estavam em cima de um ônibus que faz a linha Pilar Olhos d'Água. De acordo com o boletim de ocorrência, o coletivo foi parado por uma viatura. O jovem acabou baleado depois de reagir e tentar pegar a arma de um militar que disparou. Parentes e amigos da vítima negam a aversão da polícia e chegaram a protestar no anel rodoviário nesta semana. O PM que atirou contra o rapaz foi detido e a arma dele apreendida. Também morreu nesta quarta-feira, na capital, o escrivão da Polícia Civil, baleado durante uma operação contra roubos em Turmalina, na semana passada. O policial estava internado desde a última quinta-feira. Alain Ferreira, oculto de 30 anos, passou por três procedimentos cirúrgicos, mas não resistiu e morreu no fim da manhã. A vítima entrou para a Polícia Civil em 2013. Familiares que conversaram com a nossa equipe, mas não quiseram gravar a entrevista, disseram que Alain Ferreira vai ser enterrado em Araçuaí, no Vale do Jequitionha, assim que o corpo for liberado pelo Instituto Médico Legal. O rapaz foi baleado na cidade de Turmalina, onde trabalhava durante uma operação conjunta das Polícias Militar e Civil. Os trabalhos para capturar uma quadrilha suspeita de roubo na região terminaram em troca de tiros. Um dos disparos atingiu a cabeça da vítima. O policial era casado e deixa uma filha de apenas um ano e seis meses. Segundo a polícia, um homem foi preso. Outras quatro pessoas que participaram da ação já foram identificadas.